Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. E dessa vez... Pra vocês, tá bom meninas? E dessa vez eu vim gravar um vídeo de amiga de cada signo, gente. Eu vi que vocês gostaram bastante no outro vídeo de signo que eu fiz há um tempo atrás. E como vocês gostaram bastante, eu decidi fazer outro. E com a ajuda de algumas amiguinhas minhas que eu pedi pra ir dar de vídeo. E eu também vi que vocês gostaram bastante. Então eu vou fazer. Bom, gente, esse é um vídeo de humor, tá? Pra você rir, pra você se divertir. E ver se você se identifica. Então se você se identificar com o seu signo comenta aqui embaixo se você se identificou ou não. E se você não se identificou comenta outro signo que você tenha se identificado mesmo que não seja o seu. E... Bom, gente, espero que vocês gostem mesmo. E vamos para o vídeo. Tchau! Alô! Amiga! Amiga! Amiga, você tá me ouvindo? Amiga, você tá me... Tá cortando. Não adianta você ficar falando, não. Tá cortando sua voz. Isso que dá até amiga do ponto. Só liga pelo WhatsApp. Não adianta me ter crédito. Amiga! Putz, eu não tô falando que eu não tô te ouvindo. Por que você continua falando? Alô! Amboca, menina. Você é suportável, cara. Você... Eu não tenho paciência pra essas coisas, não. Tchau! Putz, querida. Tudo me irrita. Essa menina não para de me ligar um segundo. Eu não tô ouvindo ela liga nessa coisa... Essa porcaria de WhatsApp. E ainda bota a culpa em mim que eu... Não, me irrito com tudo. Mas ela me dá motivo pra me irritar também, né? Ela fica ligando com essa porcaria aqui. Mano, não dá certo. Não dá, não dá. Não, a placa tá super certa. Tem que fazer isso mesmo. Hum, verdade. Comer esse, que eu sou assim... Sabe como é que eu não pusei no shopping, não tem? Mariana, é? Hum, hum. Não, não conheço não. Não. Não conheço não. Hum. Claro que acredito. Deus, céu, espírito. Ai, amiga, acabou meu bolacho. Posso pegar a sua? Você tá com fome? Não, eu vou sair agora há pouco. É só um luchinho, assim. Só um luchinho, porque assim... É comida, né? É, mas assim... É, amiga, obrigada, viu? Sabia que você ia me oferecer. E você não sabe, aí foi no shopping, um confronto, foi assim, gente, um lindo lindo maravilhoso. Tirei uma foto assim, ó. Peguei o celular, fiz a selfie, bem lindo, maravilhoso. Ah, amiga, tô te comando, não falando muito. Ah, desculpa, mas... Desculpa, minha, desculpa, é verdade. Eu não sabia que eu tava te comando, não falando muito. Desculpa, você deve ter me afetado, não falando muito. Por que você não me avisou? Você fica aí, só um salve, só um salve, só um salve. Vai falar, depois vai ficar contente na minha vida. Desculpa mesmo por ficar na gabilão, por ficar falando com você, tá bom? Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, tá? Ai, você sabe. Então quer dizer que você saiu como aquela sua melhor amiga e não me chamou? É isso mesmo que eu entendi? É isso mesmo que eu entendi? Você tá me esquecendo? Você não gosta mais de mim? Você fica saindo com as outras amigas? Você sai com Júlia, sai com Mariana, sai com Laris? Mas não sai comigo, comigo não, né? Eu sou a menos importante, você nunca gostou de mim. Você é uma falsa. Como que eu pude confiar numa amiga tão falsa quando você que usa essa roupa ridícula? Aliás, tá fora de moda, tá, querida? Só queria avisar, sim, só que suas roupas não estão muito na moda. Não me chamou pra ser em lugar nenhum. Eu sempre achei que eu fosse a mais querida, que eu fosse a mais especial, porque eu sou, ó, outras pessoas, eu. Mas se você não percebe isso, você não merece a minha amizade. Você não merece a minha amizade. E agora, eu vou sair, porque eu não mereço ficar aqui com uma pessoa que nem você, tá bom? Então, amiga, aqui é meu quarto, só não repara na bagunça, tá bom? Imagina que é um lugar que é isso. Meu Deus do céu, eu preciso organizar esse lugar. Ai, então, amiga, é que eu tô com uma dúvida enorme. Toma festa pra ir hoje? Tem dois vestidos aqui maravilhosos. E eu não sei qual que eu uso. Não sei, eu vou te mandar foto, você escolhe um, tá bom? Pera aí. E aí, amiga, qual você mais gostou? O azul? Você gostou mais do azul? Tá bom, o azul que é... Olha pro fundo, é esse. Ai, amiga, mas o outro é tão bonitinho também. Eu não sei o que eu faço. Ah, pra que eu pedir sua opinião? Eu pedi sua opinião pra você ajudar, né? Pra eu saber qual vestido ir. Ah, amiga, é porque eu tô indo me upidar. Eu não sei o que eu uso. Os dois são tão lindos. Tá bom, amiga, obrigada. Pensando bem, eu acho que eu vou com aquele outro vestido de bolinha. Não sei. Hum, então é aquele. Seu outro melhor amigo. É aquele, né? Hum, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes ele já sai com você assim? Só pra saber assim mesmo. Hum, hum. Tá, e quantas vezes ele te ajudou com alguma coisa importante na sua vida? Quantas vezes? Hum, eu quero falar com ele agora a sua comida preferida, a sua comida preferida, o que eu mais gosto de fazer. Por quê? Eu tô pronta pra qualquer coisa. Vamos, vem, vem. Vem, moça, eu tô aqui pra competir. Você acha que você vai poder pegar meu amigo assim? Pegar ele de mim? Não, 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 não. Fica mais importante. Vamos ver quem sabe mais. Vamos pra briga. É a briga que você quer, briga que você vai ter. Vem, 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 vem. E aí, amiga, vai fazer outra tatuagem? Você não tem tatuagem? E aí, você te dragava a sua cara. Amiga, amiga. Quando você era menor, os dinossauros não te comiam. Porque você tem maior cara de velha. Você deveia ver. Vem da época dos dinossauros já, né? Amiga, amiga. É, minha vassoura quebrou. Você podia me emprestar uma da sua casa, já que você tem várias, já que você é uma bruxa, né? Não, amiga, desculpa. Eu só tava aqui, eu só brincando. Não, não vai embora. Não, não precisa ir embora, amiga. Não, não bate a foca. Essas pessoas sem senso de humor, viu? Alô? Oi, amiga, tudo bem? Ah, você queria sair comigo hoje pra ver o... Putz, hoje não vai dar. Tem um jantar com o corporativo da empresa lá. Não, semana que vem também não vai dar porque eu vou viajar, viagem dos trabalhos lá. Então, eu acho que o único dia que eu tenho assim, que eu não tenho nada pra fazer de trabalho e tal, vai ser na... Putz, nem nas minhas férias. Achei que nas férias dava, mas eu vou ter uma viagem lá pra Pony Lodge, coisa de trabalho e tal. É, não vai dar. Não, não vai rolar, amiga. Não, muito. Tá bom, a gente marca sim, claro. Marcamos sim, marcamos. O povo que fica brincando no meio das minhas contas de condição, meu Deus, não vai rolar de nada. Porque tá tão difícil lá em casa. Tá tudo ruim lá. Não, 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 amiga. Não chora porque senão viu sentido. Toma só a dor pra mim. E o crush não me quer. Eu tô triste, sabe? Tô triste, sabe? Não, amiga. 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 Então esse foi o vídeo. Mentira, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de gostar. Tô aqui com essa cara de cancerianas, não é mesmo? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu gostei. Se inscreve. E beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau.